Eu acho que eu tô escutando algum bicho por aqui. Eu acho que é o Tiranossauro Rex, filhote. Ó, é pra cá. Ou pra cá. É por aqui, ó. Opa. Tá, isso aí não foi nada. Acho que foi o Orodromeus. Ó, aqui, ó. Eu vou chegar na maciota, porque eu não sei o que pode ter ali. Além do Tiranossauro Rex, né, que eu acho que é. Pelo menos. Deixa eu ver. Parece um som de Tiranossauro Rex, Juve. Ó. Tá gritando. É aqui na frente. Vamos ver, vamos ver. Ih, rapá. Olha só. Eita. Tem o Tiranossauro Rex adulto caído aqui. Até o ninho do lado. Olha aqui, ó. Aqui é o filhotinho. Ó. Vou mandar amizade pra ele. E aí, filhotinho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nossa, tá correndo ali nele. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Relaxa. Sou amigo, sou amigo. Ei, o que será que houve aqui? Será que um outro predador, ou será até que tipo um T-rex adulto mesmo atacou? Isso aqui é o macho? Deixa eu ver. É, é o macho mesmo. Calma, filhotinho. Fica tranquilo. Sou amigo. Nossa, o seu pai foi... Devorado? Foi atacado? Será que o predador que atacou ele deve estar aqui em volta ainda? Tem que ficar atento, né? Ficar olhando pra todos os lados. Vai ficar tranquilo aí, pequeno. Cadê a sua mãe? Cadê a sua irmã? Tem mais alguém da sua família vivo? Não. Tá mandando os grunhidos. Fica calma aí, bro. Vou até comer isso aqui pra sumir logo. Vamos lá, vamos se alimentar. Eu tenho que encher minha barriga. Desculpa aí, eu sei que eu tô fazendo uma coisa meio errada. Não olha. Não olha, pequenininho. Não olha. Olha, ele tá cheirando, ó. Vamos ver. Será que... Ah! Pode ser que isso aqui tenha ocorrido há pouco tempo. Será que tem pegada ainda por aqui? Vamos lá, vamos usar o meu nariz pra ver se eu consigo localizar alguma coisa. Vai, nariz, funciona. É, não tem, não. Só tem as minhas pegadas e a pegada do filhote. Coitado, o filhote ficou abandonado aqui. Sozinho, coitado, velho. Meu pai é aqui caído. Ele tá chorando ali ainda. Tudo bem que eu taquei uma mordida, né, no corpo do... Do lado do filhote. Mas ignorem isso. Talvez eu esteja louco. Olha só, o filhotinho aqui tá bem ainda. Deixa eu tomar uma... O que foi isso? Ah, não. Foi o filhotinho, eu acho. Deixa eu tomar água aqui um pouco, porque já tô ficando com o estômago vazio, né. Encher um pouquinho aqui o tanque. Botar um líquido nesse corpo. Aí, ó. Isso aí, filhotinho. Toma água. Um dia... Vocês ouviram isso? Eu acho que eu escutei alguma coisa pra lá. Foi o T-Rex. Certeza, velho. Escutei. Será que é a irmã dele? Será que é alguém da família? Ó, o T-Rex tá gritando. Não grita, pequeno. Tu nem sabe o que é ainda. Fica tranquilo. Pequeninho. Relaxa, relaxa. Caraca, eu vou vir pra lá, mais ou menos. Vou pra lá. Vou desses dois lados. Fica tranquilo aí. Ó, o pequeninho tá do lado ainda. Deve tá com fome. Eu sugiro ele não comer, né. A própria carcaça do pai. Então, vou ver se eu caço alguma coisa pra ele. Deixa eu ver. Tem nada pra cá. Ó, o pequeninho tá mandando amizade. O que foi, pequeninho? O que foi? Eita, nossa. Eu tirou a nossa hora lá, ó. Eu já vou mandar amizade. Relaxa. Ih, tá me ameaçando. Tá me ameaçando. E tá brava. Calma, calma. Eu cheguei agora. Cheguei agora. Fica tranquila. Olha ali, ó. Tá com um filhotinho ali. Ó, o filhotinho lá. É, com certeza, a mãe. Com certeza. Se aquele ali é o macho. E ele tá abatido. Então, aquela lá é a fêmea, né. No caso, é a mãe. Não fui eu que fiz isso, ó. Cheguei agora. Fica tranquila. Fica tranquila. Tô mandando amizade. Vamos ver se ela vai aceitar. Relaxa. Ó, tá sentindo o cheiro, ó. Relaxa, calma. Nossa, tá me ameaçando. Caraca, eu queria só cuidar do filhote. Será que ela acha que fui eu? Ó, não vou fazer nada. Não vou nem atacar ela. Fica tranquila. Ih, tem, tem, tem. Relaxa, relaxa. Vamos dar um 4. Já sei. Ó. Aí, ó. Aí. Acho que ela percebeu. É que ela tá percebendo que eu não sou ameaça. Ó. Fica tranquila, ó. Fica tranquila. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ó, isso. Aí, ó. Aí. Tamo conseguindo conquistar, ó. Ele tá me ameaçando ainda. Calma, calma. Ó. Calma. Fica relaxa. Isso, isso. Amigo, amigo. Acho que... Acho que tá de boa. Aí, ó. Tá tranquilo. Acho que consegui conquistar um pouquinho da amizade, pelo menos. Não. Então, o filhotinho tá vindo também correndo, ó. Aê. Acho que tá tudo bem agora. Aí, percebeu que eu sou amigo. Aí. Tranquilo. Vou dar mais uma amizade só pra... Garantir aqui. Ó, mandou ali um... Meio que confirmando. Beleza, então. Não fui eu. Será que ela acha que fui eu que ataquei o... Hum... Então, provavelmente, isso ocorreu. Hum... Não, não sei. Eu ia dizer que isso, provavelmente, ocorreu depois que ela saiu, né? Mas pode ser que ela tenha expulsado o cara que atacou. Esse T-Rex aqui. Que, no caso, é... O marido dela? Não sei. O pai do filhote. No caso. Eita, nossa. São muitas coisas que podem ter ocorrido aqui. Mas fica tranquilo. Agora estamos bem. Ó o filhotinho subindo a pedra, viu? Filhotinho é o rei leão aqui. Dá amizade pra ele também. E aí, filhotinho. Isso aí. Tem que ensinar ele a caçar, né? Temos que procurar aqui um... Orodromeia? Ou se não, um psitaco? Tem um pra cá, aliás. Dá pra caçar um ali em cima, de repente. E aí, pequenininho. Quer vir? Vou tentar chamar eles. Vamos lá, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E o front, man. Up, up. Isso. Isso. Ó, entenderam, ó. Tô tentando atrair eles pra cá. Acho que eles entenderam. Ó, eu tô vindo atrás. Passaço perfeito. Aí, ó. Muito bom. Pelo menos eu acho que eles entenderam. Ó, filhotinho, tá vindo aqui junto. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar um psitaco ou orodromeus. Tem que cuidar os sapitores que tem por aqui também, né? Sempre tem. Deixa eu ver. Ali, ó. Aqui, filhotinho. Tenta pegar. Vou tentar empurrar aquele orodromeus pra ele. Vamos ver. Aí, ó. Pega, pega. Será que ele viu? Ele viu. Aí, ó. Muito bom. Pegou. Nossa, no primeiro bote. Esse filhotinho aí, ó. Tá louco. Vai virar um monstro. Ó, a fêmea tá tentando pegar o psitaco. Boa, fêmea. Deixa que eu pego. Deixa pra mim. Aí, ó. Só uma mordida. Vamos ficar aqui do lado. Aí, mas essa família aqui, tá louco. Tive sorte de encontrá-las. Mas beleza. Vou ficar aqui deitado. Recuperando um pouquinho. Deixar o filhote brincando por aí, né? Se alimentando também ali do... Ó, tá mordendo ali. O filhote tá nervoso. Tá mordendo ali orodromeus. Ó, beleza. Vamos ficar deitado aqui de boa. Duas horas depois. Eu acho que a fêmea localizou mais uma comida aqui na frente. Ela tá utilizando o nariz dela aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue caçar. O filhote tá ali atrás. Tá tranquilinho. Tá mandando os grunidos dele. Será que tem alguma coisa mesmo por aqui? Eu acho que ela escutou. Eu não escutei nada, mas... Ela meio que ficou olhando pra lá. Ó, ava. Agora escutei. Vamos ver. Ó o filhotinho ali, ó. Ah, lá tem dois avas. Eita! Eita! Olha ali! Não, 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 não. Vai pegar, vai pegar. Não, não, não. Aí, ó. Toma! Ó, caraca! Quase, quase que o alo pegou o filhote. Vai pra lá! Sai daqui! Ih, vai tentar pegar o filhote. Nossa, chegou do nada. Chegou do nada o bicho, velho. Dá umas mordidas aqui pra ele se ligar. A fêmea tá ali perto do filhote. Enquanto isso eu posso tentar expulsar ele aqui. É, tá ali junto com ele. Ah, não. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Vai incomodar outro. Ele tá ameaçando ainda, ó. Quer pegar mesmo. Olha a audácia do menino. Tá. A fêmea tá ali junto com o filhote ainda. Perfeito. O alo tá ali na frente. Vou dar mais um grito pra ele. Será que vai tentar pegar? Ah, então tu quer pegar mesmo. Beleza. Cadê o filhote? Ah, tá ali, ó. Filhote tá juntinho, ó. Filhote, aliás, já cresceu. Tá o vermelhinho do pai aqui. Isso. Fica comigo, filhote. Boa. Toma. Aí, já era, já era. Aê! Boa! Vacilou. Deitou. Muito bom. Aí, ó. O filhote tá mordendo ali. Tá bravo. Muito bom. Agora a gente tem uma comida. Vou deixar eles se alimentarem. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tá aqui no server do Black Hole. Então, caso você queira entrar aqui no servidor e jogar, é só. Vou seguir o que diz na descrição. Tem lá o link pro Black também, beleza? Tá bom. Já acabou a cargaça. Nem comi, ó. Valeu, hein? Mas é isso, então. Até mais. E tchau! E... Fui! 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 Fui!